Para começar a fazer a preparação dessa pele, a gente vai precisar seguir três passos importantes. O primeiro passo é quando você vai fazer a limpeza da pele. É necessário seguir isso porque muitas das vezes você dorme com o produto ou mesmo que você durante a noite sua, a gente fica com a pele oleosa, a gente fica com a pele suja, realmente. O ideal para essa limpeza é que você utilize um sabonete líquido para lavar o rosto. Bom, eu não tive tempo de usar o sabonete líquido, então eu posso usar o quê? Você pode utilizar um lenço removedor de maquiagem. Então no caso eu estou usando esse lenço aqui da Kiss New York, já fiz resenha dele. Vou deixar aqui em cima para você dar uma olhada. Ou você pode utilizar um algodão embebido com água. Então um algodão comum e água. Então eu optei por limpar o meu com água aqui. Então a gente pega a água filtrada e faz a limpeza. E agora a gente passa para o segundo passo, que é o quê? Tratamento mais proteção. Antes da gente fazer o tratamento efetivo, eu vou incluir um passo que é para quem tem pele oleosa. Então se você ainda não entrou naquela fase, aonde a sua pele vai começar a ficar um pouco mais ressecada do que no passado, você pode usar um adstringente. E eu gosto muito de usar esse aqui da Neutrodina, que é o Deep Clean. É uma linha, ele é muito bom. Ele dá uma secada boa no rosto. Eu não vou passar porque eu estou numa fase onde a minha pele está muito, muito seca. Até pela temperatura do inverno e tal. Mas no verão, eu costumo utilizar somente na zona T. Após esse adstringente, eu faço a hidratação da pele. Essa hidratação, ela é importantíssima. Se você mantém a sua pele sem hidratação, independente se ela é oleosa ou não, você acaba não tendo uma maleabilidade dela. Qualquer produto que você vai colocar, a chance é muito grande de craquelar. Então se você sorrir, você começa a observar que faz marcações, porque a pele não vai junto. Esse movimento de sorrir, de falar, toda a nossa expressão facial, ela não acompanha. Por quê? Porque é uma pele ressecada, uma pele que está meio que trincada, meio... Então é importante a hidratação sim. Estou usando muito, amando demais, esse produto aqui da Adikos, que é o Cero Intensivo. Ele não deixa a pele gordurosa, ele deixa a pele realmente hidratada. Já fiz resenha dele. Vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhada. Então eu vou passar o meu agora. E aí a gente completa esse passo 2 com a proteção. Então qual é a ideia de você proteger a pele? É manter tudo que está pra trás, ou seja, a limpeza, mais a destringente e mais esse hidratante que você passou, ele está tratando. Agora, não adianta nada você fazer tudo isso e não colocar um protetor. Ele vai bloquear a sua pele, ele vai deixar tudo intacto do que está pra trás, pra poder receber a maquiagem. Então olha, protetor solar sempre. Jamais fique sem. E eu estou usando esse aqui da La Roche-Posy. É o Antelius, esse tem fator de proteção 70. Vou passar agora o protetor. Pronto. Depois que você fez a proteção, agora sim você vai passar pro terceiro passo, que é o quê? A maquiagem. E aí você pode estar utilizando um primer pra dar aquela alisadinha nos poros mais abertos, pra deixar a pele mais lisa, a pele mais nivelada pra receber a base. Eu vou fazer a minha aplicação da maquiagem agora e daqui a pouco eu volto. Voltei! Agora, com o terceiro passo completo. Então aqui eu já estou com a minha maquiagem, eu usei primer, base, corretivo, ou seja, tudo que eu queria usar de make na minha pele, que já estava limpa, tratada e protegida. Então é isso. Essa é a ideia que eu queria te mostrar hoje, como que você pode estar preparando a sua pele antes de colocar a maquiagem. Tá bom? Então, espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem e se inscreva. Seja sempre bem-vinda. Aqui você vai encontrar novidade, resenha, make, culinária, tem de tudo. Não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua amiga, aquela que nunca protege e nunca trata da pele antes da maquiagem, né? Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.